Música Prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lis é mantida pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça O colegiado negou por unanimidade recurso em habeas corpus que buscava revogar a prisão preventiva da ex-deputada Flor de Lis dos Santos de Souza presa preventivamente sob a acusação de ordenar a morte do próprio marido Para os ministros, a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se baseou, entre outros elementos, no descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriores em indícios de que a ex-deputada teria intimidado testemunhas do processo e na possibilidade de fuga O ex-marido de Flor de Lis, o pastor Anderson do Carmo, foi executado a tiros em 2019 no Rio de Janeiro A ex-deputada foi presa preventivamente em agosto do ano seguinte, depois de ter o mandato cassado pela Câmara dos Deputados Além da prisão, foram decretadas a proibição de contato com os correus integrantes do seu núcleo familiar No recurso em habeas corpus no STJ, a defesa questionou, entre outras coisas, a fundamentação do decreto prisional O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que de acordo com o processo, desde o início da apuração dos fatos Estavam presentes os requisitos autorizadores da preventiva que não foi ordenada porque Flor de Lis tinha imunidade devido ao mandato de deputada federal Ao negar o recurso, o relator considerou ainda justificada a proibição de contato com os demais réus Devido ao poder de influência da ex-deputada e as supostas tentativas de interferência na elucidação dos fatos e na colheita das provas Obrigado! Obrigado!